Existe um animal chamado de Vespa do Mar e ela pode te matar em 3 minutos. Quer saber um pouquinho mais sobre isso? Então deixa que o Tio Kekê te explica. Fala, gigante! Seja bem-vindo a mais uma aula do Tio Kekê. A Vespa do Mar, galera, ela é um quimidário encontrado principalmente na Austrália e os seus tentáculos podem chegar até 3 metros de comprimento. Quando acidentalmente uma pessoa esbarra nela, ela pode lançar alguns ferrões que a gente vai conhecer daqui a pouco e esses ferrões vão lançar algumas substâncias, uma conhecida como actina congestina. Muita gente fala que parece óleo fervendo, mas o objetivo da Vespa do Mar, na verdade, não é queimar. O objetivo dela, na verdade, é te matar. Na verdade, não é matar a gente, mas um animal que seria a fonte de alimento para ela. Então ela lança essa substância para paralisar o coração da pessoa. Por isso que ao paralisar o coração, não tem mais como bombear oxigênio para o nosso cérebro e uma pessoa ficando sem oxigênio um determinado tempo, cerca de 10 minutos no cérebro, pode levar à morte. Uma solução seria o vinagre. Mas tudo isso a gente vai comentar daqui a pouquinho, galera, quando a gente for falar dessas substâncias urticantes. Hoje a nossa aula, a gente vai falar especificamente sobre os quinidários. Olha que interessante. Então, lembra, a gente está falando sobre o reino animal. Dentro do reino animal existem alguns filos. A gente já falou do filo purífera e nessa videoaula a gente vai falar do filo quinidário. Daqui a pouco eu vou comentar um pouquinho mais sobre a Vespa do Mar. Dá uma olhada para cá, que quando a gente fala de quinidário, olha, então filo quinidário, antigamente também eram chamados de selenterados. Então bora anotar aqui uma visão geral desse filo que é importante. Cai em prova, tá? São diblásticos acelomados. Lembrando que se você já assistiu a aula de introdução à zoologia, você já vai saber alguns termos que eu vou falar nessa aula. Da importância de seguir todas as aulas passo a passo, tá, galera? Diblásticos quer dizer que tem dois folhetos embrionários. Quais são eles? Ectodermi e endodermi. Acelomado quer dizer aquele que não tem cavidade, tá? Ele não tem cavidade. Então A quer dizer sem. Aquáticos, todos são aquáticos. A maioria são marinhos. Mas existe também algum representante que vive em água doce, do Cicloss, tá? Dimofismo. Dimofismo quer dizer que eu posso ter basicamente dois tipos de quinidários, que são do tipo pólipo, que a gente vai ver daqui a pouco. O pólipo é aquele que é céssio, tá, galera? Aquele que é geralmente parado. E eu posso ter a medusa, medusa, aspecto medusoide, que vai ser aspecto livre. A gente vai ver daqui a pouco. Simetria, plano de corte, birradial. Lembrando que eu tenho bilateral, que é o nosso caso. A gente viu lá a introdução da zoologia, que bilateral só tem um plano de corte. E radial pode ter mais de um plano de corte. No caso, a maioria dos quinidários são birradial. Onívoro quer dizer que come ovo, Kennedy? Não. Onívoro quer dizer que come de tudo, tá, galera? Pode comer uma alga, pode comer um peixe. Geralmente diz que come plantas, algas e animais. Isso é considerado onívoro. Onívoro, já vi em prova. Uma coisa que é muito importante, galera, em prova também, até para quem vai fazer provas estilo Enem, ou até mesmo provas específicas da zoologia, são as novidades evolutivas de cada filo. O que surge de novo, Kennedy? No caso aqui, a gente vai comparar em relação ao porífero. Lembrando que é muito fácil, que porífero não tem nada, tá? Mas o que tem de novo aqui? Primeira coisa, novidade evolutiva. Tecidos verdadeiros. Porífero não possuía tecidos verdadeiros. Os quinidários já possuem tecidos verdadeiros. Já teve uma prova de vestibular que cobrou esses tecidos. São eles, epiderme e gastroderme. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Epiderme vem da ectoderme e a gastroderme vem da endoderme. Outra novidade evolutiva, digestão extracelular. Pela primeira vez eu tenho uma digestão fora da célula. Lembrando que porífero tem apenas digestão intracelular, Enquanto que os quinidários já vão possuir essa digestão intracelular também dentro da célula. Mas uma novidade é a digestão extracelular, tá? Outra novidade, galera. Já possui sistema nervoso. Não tem cérebro, mas tem sistema nervoso. Que a gente diz que ele é do tipo de fuso. É um sistema nervoso espalhado. Dá uma anotando nisso aqui. Agora, antes de a gente começar a parte específica dos quinidários, Eu vou mostrar para vocês aqui alguns representantes. Primeiro, dá uma olhada aí na tela. Galera, eu falei para vocês que os quinidários possuem o que a gente chama de dimorfismo. Ou seja, existe a fase de pólipo. A fase de pólipo também é chamada de hidrante. É a fase que a gente chama de céssio, tá? Sem movimento voluntário. E existe também a fase que a gente chama de medusa. A fase de medusa também é chamada de umbrela. Que quer dizer guarda-chuva. Lembram guarda-chuva? Essa fase já é livre e nadante. Agora vem comigo aqui. Galera, agora eu vou começar a mostrar para vocês alguns representantes dos quinidários. A primeira classe que a gente vai estudar é chamada de hidrosoa. Como representante, olha aqui do lado, é a hidra. Essa hidra, ela lembra, segundo os biólogos, aquele monstro de várias cabeças. Lembra lá da mitologia? Então o nome é hidra. Ela tem a fase de pólipo. Outro representante também da classe hidrosoa é a caravela portuguesa. Dá uma olhada aqui do lado. Olha que interessante. Apesar da caravela portuguesa, ela parecia uma medusa, cuidado, é importante você anotar isso. A caravela portuguesa, na verdade, ela é uma colônia de pólipos. Como assim, Kennedy? Anota isso, galera. Ela é uma colônia de pólipos. Kennedy, mas ela parece uma medusa. Ela não pode ser pólipo. Porque pólipo, o meu professor ensinou que ele é céssio, ele é fixo. Primeira coisa que céssio não obrigatoriamente é fixo, tá galera? Eu ensinei lá na aula de porífero que céssio quer dizer sem movimento voluntário. E a caravela portuguesa, ela não tem movimento voluntário. Olha que interessante. Ela é uma colônia de vários seres que se juntaram. Cada um tem uma função. E ela tem uma estrutura que lembra uma vela, por isso a caravela portuguesa, que ela é elevada pela correnteza, através do vento. Pela correnteza e pelo vento. Bateu o vento, ela é elevada. Então, galera, ela não possui movimento voluntário. Ela é considerada, então, uma colônia céssio de pólipo. Outra classe interessante a ser estudada é a cifozoa. Como exemplo, dá uma olhada aqui no lado. É a Água Viva, galera. A Aurélia Aurita. E olha que interessante. Tem muita gente que considera tudo que tem a forma meduzóide de Água Viva. Olha, Água Viva. Olha, essa aqui é Água Viva. É Água Viva. Não. Água Viva, especificamente, tem que ser dessa classe que a gente chama de cifozoa. Outra classe muito conhecida por vocês é a Antozoa. Como exemplo, aqui no lado são os Corais. Galera, os Corais Pétrios, também chamados de Corais Verdadeiros, eles têm uma relação de mutualismo com alga. Olha que interessante. Lembra que lá na ecologia, mutualismo é uma relação que é positiva para os dois e ela é obrigatória. Vem a pergunta. E, Kennedy, o que o coral dá para a alga? Lembrando que essas algas são principalmente zoxantelas. Zoxantelas. O que ele dá para a alga? Ele dá abrigo para a alga. Por sinal, galera, o coral é essa estrutura calcária que você pode ver. E o que dá a coloração para o coral é a alga. Então, dependendo da alga, pode ser um pouco esverdeado, avermelhado, pode ser amarelado. Então, é a alga que dá a coloração. Agora, olha o que caiu no Enem. O que a alga dá para o coral? Galera, a alga faz fotossíntese. Coral, não. Lembra que o coral é um animal? É heterótrofo. Mas 60% da alimentação do coral é por causa da alga. Então, a alga faz fotossíntese e alimenta o coral. Por isso que grande parte dos corais vivem próximo da luz. Então, eles vivem em locais onde a água é cristalina. Não quer dizer que não existe exceção. Existe exceção. Mas onde a água é cristalina, onde você pode pegar bastante sol, onde a água é oxigenada, onde tem que ter uma temperatura exata para a alga ter maior quantidade de fotossíntese. Porém, se vier em prova por algum motivo, aquecimento da água, uma bactéria que atacou os corais, derramou petróleo, impediu a penetração de luz, traduzindo, alguma coisa que vai afetar a alga, vai matar a alga, o coral também morre, já que é uma relação mútua, ou seja, uma relação de mutualismo. E olha que interessante. O coral começa a ficar assim, galera. Ele começa a ficar branco. É o que a gente chama de branqueamento de corais. Não esquece. Caiu em prova. O que é o branqueamento de coral? É porque o coral ele fica velho? Não. O branqueamento é porque ele perde a alga. Ele acaba morrendo, mas fica só a estrutura calcária dele. Na classe Antozô, também podemos encontrar, dá uma olhada aqui do lado, a Nêmona do Mar, que vocês já devem ter conhecido no desenho Procurando o Nêmona. A Nêmona do Mar, ela vive numa relação de proto-cooperação com o peixe palhaço. Vem a pergunta, o que o peixe palhaço, ele pode dar para a Nêmona, Kennedy? Ele vai comer dentro da Nêmona. Então, restos de alimentos, a Nêmona aproveita e come. Lembrando que a Nêmona do Mar, ela é um animal, é um quinidário, então ela pode se alimentar. Enquanto, o que ela vai dar em troca para o peixe palhaço? Proteção. Ela queima, galera. Vou te mostrar como todo quinidário. Kennedy, por que o peixe palhaço, ele não se queima na Nêmona? Porque ele produz um muco no corpo dele, que protege ele contra a Nêmona. Tanto que lá no filme, não sei, para quem já assistiu aí procurando o Nêmona, lá, o pai do Nêmona, o Marlin, decorei o filme, ele pede para o Nêmona, antes dele ir para a escola, para ele se esfregar na Nêmona. Tem muita gente que pensa, olha, que bonitinho, ele está tomando banho. Na verdade, ao se esfregar na Nêmona, o peixe palhaço, ele consegue produzir mais muco. Ele tem que produzir muco, porque se ele voltar com pouco muco para a Nêmona do Mar, ele pode se queimar. E a última classe importante para mostrar para vocês, é o que a gente mostrou no começo da aula, é a cubozoa. Dá uma olhada aqui do lado, galera. É a vespa do mar. A vespa do mar, lembra, ela não é considerada uma água viva, tá, galera? Água viva é sifozoa. O correto seria falar que ela tem a estrutura medusoide, medusoide, tá? Então, ela pode nadar tanto como uma pessoa comum, tá? Então, se você está nadando lá junto com a vespa do mar, ela pode estar do seu lado. E, geralmente, ela usa esses tentáculos dela com esses ferrões para atacar algumas presas. Ela encosta o tentáculo, libera esses ferrões que a gente vai ver daqui a pouco e lança substâncias. O objetivo é parar o coração. Geralmente, uma pessoa quando é atacada com vespa do mar, geralmente não quer dizer que é só na Austrália, mas é comum, principalmente, salvar vidas na Austrália, andarem na areia com um desfibrilador. Sabia disso? Porque isso pode acontecer de uma pessoa já ter uma parada cardíaca, é o que a substância vai fazer, então ele está lá com um desfibrilador para salvar a vida da pessoa. Outra coisa também que pode salvar a vida, o vinagre. O vinagre pode também amenizar a dor e descartar esses ferrões. Então, tudo isso pode salvar a vida de uma pessoa com ataque de vespa do mar. Agora, seria interessante você anotar esse esquema com as classes e com os representantes. Dá uma olhada para cá, galera. Então, olha aqui, eu tenho as classes, eu tenho hidrosoa, tá? Tenho a hidra, a caravela portuguesa. Olha algumas coisas interessantes aqui. A classe hidrosoa é a única docícula, então tenho representante de água doce. Em maior quantidade, eu tenho representante de pólipo, mas eu tenho medusa também, tá? Apesar que a caravela portuguesa ela não é considerada uma medusa. A classe cifozoa, a maioria é medusa, mas eu encontro também representantes de pólipo. Grande representante água viva, a Aurélia Aurita. Eu vou mostrar para vocês, galera, que a própria água viva daqui a pouco, ela tem uma fase na vida dela de medusa e outra fase na vida dela de pólipo. A gente chama isso de metagênese ou alternância de gerações, tá? Metagênese ou alternância de gerações. A antozoa, porque lembra a flor, antozoa, é exclusivo de pólipos. Acredita que já caiu numa prova específica de biologia? Eu acredito principalmente nas provas específicas, aquelas que são mais decoreba. Qual é a única classe dos quinidários que são exclusivamente pólipos? E a resposta correta era antozoa, onde a gente vai encontrar corais, eles são forma polipoide e a neumona do mar é uma forma de pólipo também, tá? Exclusivo pólipo. Não tem alternância de gerações, ou seja, não tem as duas fases, não tem a fase de medusa. E a última aqui é a cubozoa, maior quantidade de medusa, mas tem pólipo, grande representante, é a vespa do mar. Agora, para estudar a parte mais específica dos quinidários, primeiro a gente vai ver a parte macro. Dá uma olhada para cá. Então, eu vou mostrar para vocês, muito bacana esse esquema, é a fase de pólipo, que tem um corpo saculiforme, esse aqui é o pólipo, imagina ele cortado, e uma fase de medusa. Galera, tudo que eu for mostrar do pólipo, serve também para medusa, então não tem problema, tá? Eu tenho uma boca, então a boca do pólipo vai ser aqui em cima, da medusa vai ser aqui embaixo. Olha que interessante, a boca, ela serve como um bocanus, como assim? Ele come pela boca e defeca pela boca. Oh, Kennedy. É por isso que ele diz, a gente diz que ele tem sistema digestório incompleto. Por que incompleto? Porque ele só tem boca. Quem possui sistema digestório completo possui boca e ânus, quinidário, sistema digestório incompleto, tá? Outra coisinha, galera, ele tem aqui um tecido mais externo que ele é chamado de epiderme, é o mais externo. E eu tenho um tecido mais interno, olha aqui, que é chamado de gastroderme. São os únicos dois tecidos do quinidário, tá? Entre os dois tecidos, entre a epiderme e a gastroderme, tem uma substância aqui gelatinosa que é chamada de mesogléia. Cuidado em prova, ela não é tecido. É apenas um local onde é distribuído, distribuído melhor os nutrientes. Tudo bem? Outra coisinha, o quinidário, todo quinidário, ele tem uma região interna aqui que é chamada de celêntero, celêntero. Essa região, também hoje, é chamada de cavidade gastrovascular. Kennedy, pra que serve no celêntero? Ele serve pra fazer a digestão extracelular. Lembra, galera? Porífero, só tinha a digestão intracelular, só dentro da célula. O que tem de novo? Qual é a novidade evolutiva do quinidário? A digestão fora da célula. É por isso que o celêntero, por muito tempo, deu um nome a esse filo. Por isso que o antigo nome dos quinidários eram celenterados, devido ao celêntero. Hoje, o nome é quinidário, devido a uma célula que a gente vai estudar daqui a pouco, que é a célula horticante deles. Mas lembra, essa cavidade aqui faz a digestão extracelular. Como é que funciona, Kennedy? Geralmente, um pólipo ou uma medusa podem capturar a sua presa, ou, no caso do pólipo, ele é parado, né? No caso da medusa, ela vai lá nadando, tudo bonitona, e ela pode encostar os seus tentáculos lá. Pode ser no peixinho, lembra que come de tudo, pode comer alga também, mas pode encostar no peixinho. O objetivo é queimar o peixinho? Não. Lembra, o objetivo é lançar o ferrão dela, que a gente vai ver daqui a pouco, lança substâncias para parar ou o sistema nervoso ou o coração daquele animal. Aquele animal fica imobilizado, ela vai lá e come pela boca. Comeu pela boca, vai nessa estrutura interna aqui, o selentro vai fazer a digestão extracelular, e tudo que ela não aproveitar, ela vai defecar pela própria boca, através de um, uma gosma que, defecou pela boca, e os nutrientes que vão ficar aqui internamente, galera, vão ser absorvidos principalmente pela gastroderme. E é na gastroderme onde já fez a digestão extracelular, pegou partículas grandes, transformou em partículas menores, aí a cavidade da gastroderme, essa gastroderme tecido, na verdade, vai fazer a digestão intracelular. Então não esquece, galera, extracelular, selentero, intracelular é a gastroderme. Agora eu quero falar das células dos quinidários. Galera, esse quadro que eu vou mostrar aqui é mais para quem vai fazer vestibular específico. Já vi uma vez uma questão, por isso eu vou mostrar, e tem também em livros de ensino médio. Com toda a calma do mundo, por isso que é importante anotar, vou ter com certeza uma figura no meu material, mas como é que funciona? Se eu pegar uma parte do quinidário e for mostrar as células dele para vocês aqui, com toda a calma do mundo, galera, eu tenho a parte externa, lembra? Então isso aqui são as células externas, onde eu tenho a epiderme, eu tenho a região do meio aqui, olha, do meio, onde eu tenho o que a gente chama de mesogleia, e eu tenho a parte interna aqui, que eu chamo de gastroderme, só para você ficar ciente do que é cada região. Eu tenho umas células aqui da epiderme, tenho umas células sensoriais, olha aqui, e tem uma célula externa aqui que dá um nome a esse filo, qual é? É o quinidócito, a gente vai estudar mais especificamente o quinidócito daqui a pouquinho, tá? Ele que vai ser a célula ofticante, ele que vai ser o ferrão, o que a gente chama de ferrão, tudo bem? Internamente, eu tenho outras células, galera, eu tenho umas células internas aqui, que eu estou mostrando aqui, que ela não tem, esse como se fossem esses flageloszinhos, que ela é chamada de célula glandular, já o nome dela, glandular, ela é uma glândula, ela vai secretar enzimas digestivas, é ela que vai secretar enzimas digestivas para fazer a digestão extracelular, então, é a célula glandular, beleza? Eu tenho outras células aqui também, olha, na gastroderme, que ela já vai ter essas estruturas aqui, olha, ela é chamada de mioepitelial ou célula nutritivo digestiva, por quê, Kennedy? Ela que vai fazer, nutritivo, porque ela que vai fazer a absorção dos nutrientes, então, tudo que vai ser digerido, ela vai absorver, e ela também que vai fazer a digestão intracelular, então, já sabe, a célula mioepitelial, nutritiva digestiva. Eu tenho umas células menorezinhas aqui, entre células grandes, ela é chamada de célula interticial, ela é considerada uma célula pluripotente, ela é capaz de dar origem a outras células do quinidário, tá? Pluripotente. Por que não é totipotente? Porque ela não dá origem a todas, tá, galera? Outra coisa, eu tenho também algumas células sensoriais, onde vai enriquecer o quinidário de sistema nervoso. Lembra que o sistema nervoso dele é do tipo difuso. Dá uma olhada e bate um print. Agora, bora começar a estudar a célula que dá um nome ao filo, o quinidócito, ou anteriormente chamado de quinidoblasto. Dá uma olhada pra cá. Então, galera, quinidócito, quinidoblasto, dá um nome aos quinidários. Todos possuem essa célula urticante, tá? Lembra? Está na face externa e é ela fechada. Essa aqui, olha, até anotar aqui pra vocês com toda a calma do mundo, é ele quando ele está fechado. E esse outro aqui, olha, é ele quando está aberto. Tudo bem? Libera esse filamento urticante. Galera, tem gente aí do outro lado que já se queimou com quinidário, com água viva, com uma caravela portuguesa. E não sei se você já percebeu, quando você solta o tentáculo, parece que a dor não passa. Parece que ele ainda está aí na sua pele. Por quê? Porque a célula vai junto. Quando você desencosta, o quinidário perde essa célula e ela vai junto com você, liberando essa substância urticante. Uma maneira de amenizar. Muita gente usa o vinagre, já ouvi falar de gente usando urina e muitas outras coisas, tá? Mas, mais utilizado, ninguém anda com vinagre no bolso, né? Mas como é que funciona? É uma célula, tem núcleo, tá? Ela tem como se fosse um gatilho onde autóquia que é uma substância química dispara, que é chamada de quinida ou quinidocíneo. Tem uma abertura aqui que é o opérculo e aqui o filamento urticante fica aqui dentro, cheio de substância, a mais comum é a quitinocongestina. Aí o gatilho aqui dispara esse filamento urticante, tá? E o filamento urticante estava dentro de uma estrutura aqui, galera, chamada de nematocisto. Nematocisto. Tem gente que considera que o quinidócito é uma célula e o nematocisto é uma organela dessa célula, tá? Mas o nome da estrutura externa aqui é o nematocisto. Saindo da frente para você anotar. Quando a gente fala em fisiologia, os quinidários também são muito fáceis, galera. O que tem de novidade? Sistema nervoso. Lembrando que o sistema nervoso é do tipo difuso. O termo difuso quer dizer que não tem cérebro, não possui gânglios nervosos. É totalmente espalhado pelo corpo do animal. Outra coisa, já possui também um sistema digestório. Tem digestão extracelular. Só que o sistema digestório é do tipo incompleto. Incompleto quer dizer que tem apenas boca. Não tem anos. Apenas boca. E o resto dos outros sistemas ainda está ausente. Você pode dizer um sistema respiratório através de difusão, um sistema circulatório também. Então isso é feito pela mesogleia, vamos dizer assim. Então ainda é um pouco primitivo. Isso vai surgir, esses outros sistemas, eles vão começar a surgir em outros filos. Tudo bem? Galera, quando a gente fala de reprodução, reprodução, existe espécie que é monóica, ou seja, é hermafrodita, e existe espécie que são dióicas, sexos separados. Quando a gente fala em reprodução assexuada, tem espécies que podem fazer a regeneração, tem espécies que podem se reproduzir por fragmentação, o que é? Um fragmento da origem do novo ser, é regeneração, capacidade de se regenerar. Não são todos os seres, tá? Também, aqui existe o brotamento, onde uma espécie, ela pode dar origem a um broto. Isso pode acontecer muito, sabe com quem? Com a hidra. Então dá uma olhada aqui no lado, galera. A hidra, ela tem a capacidade de se reproduzir de maneira assexuada. A forma assexuada dela pode ser produzindo um brotozinho, essa é a forma assexuada. Mas cuidado, a hidra é um pólipo que também pode produzir gametas. Então, erradamente, muita gente fala que pólipo só se reproduz assexuadamente. Errado. A hidra é um grande exemplo de pólipo que pode se reproduzir de maneira sexuada também. Existe um tipo de reprodução característica dos quinidários que é chamado de metagênese ou alternância de gerações. Existe também plantas, para quem já estudou comigo lá na botânica, só que cuidado, a planta, essa alternância de gerações, existe uma fase que é diploide e existe uma fase que é haploide. Enquanto o que? Nos quinidários, cuidado, nos animais aqui, as duas fases vão ser diploides, tá galera? O grande exemplo da gente para cá vai ser a água viva, então é ela que eu vou mostrar, mas existe outro exemplo como obélia que eu posso colocar até no meu material para vocês, mas aqui eu vou exemplificar a da água viva. Dá uma olhada para cá, é importante até você anotar e fazer esse esquema. Galera, todo mundo conhece metagênese, alternância de gerações, lembra? Apenas diploide. Todo mundo conhece a água viva nessa fase aqui, na fase de medusa, na fase de diploide. Lembrando, pode existir o macho, pode existir a fêmea. E o que acontece? O macho e a fêmea, eles vão trocar gametas, essa é reprodução sexuada, toda medusa apenas faz reprodução sexuada? Não, existe medusa que pode fazer de maneira assexuada, tudo tem exceção, galera. Aqui o exemplo da água viva. Quando se reproduz, tem gente que pensa que vai formar uma meduzinha, não, uma água vivazinha, não. Nessa reprodução aqui, forma um zigoto e forma uma larva, galera, chamada de plânula. Daí a gente dizer que aqui o desenvolvimento é indireto. Lembra que desenvolvimento indireto é com larva. Essa larva vai nadando até se fixar num substrato. Esse substrato vai virar uma estrutura chamada de cifistoma, que ela vai ser o pólipo. Então, olha que interessante, a água viva faz reprodução sexuada, produz uma larva, que vai virar o pólipo. Esse pólipo, esse cifistoma aqui, depois de um tempo, ele vai sofrer uma reprodução assexuada, que a gente chama de estrobilização. Fala pra mim qual é o nome. Estrobilização. E vai lançar esses estróbilos. Galera, cada estróbilo desse aqui vai virar uma meduzinha chamada de éfera. Então, cuidado. A éfera, que é uma medusa jovem, ela é produzida de modo assexuado. Assexuado. Passou dois anos, essa meduzinha vai virar medusas adultas. Então, saindo da frente para você anotar. E só pra fixar melhor na sua cabeça, não esquece, nem todo quinidário tem essas duas fases, galera. Tem quinidário que só tem a fase de pólipo, a vida toda ele é pólipo. Tem quinidário que só tem a fase de medusa, a vida inteira dele só é medusa. E tem quinidário que tem essa alternância de gerações ou metagênese. Espero que você tenha gostado dessa videoaula e aguardo vocês na próxima aula sobre plateumintes. Pra você ficar por dentro de tudo que rola no canal, clica no botão aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de navegar por mais videoaulas. Agora, se o objetivo é ficar fera em biologia, conheça o site Bioexplica. Só clicar aqui do lado. E não esqueça que na próxima videoaula o Tio KK explica.